Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje é uma das fábulas desse livro que a Ruth Rocha reescreveu. São as fábulas do EZO. E nós vamos reouvir aqui pela voz da Ruth Rocha. Tô tentando... Ah, beleza. Vamos lá? São histórias muito, muito antigas de lá da antiga Grécia. A primeira história, eu não sei se é a minha preferida delas, mas é uma que muito ensina a gente. Vamos ver? Ela se chama... A raposa. O galo e a raposa. Então vamos lá. O galo e as galinhas viram de longe uma raposa que chegava. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Da inimiga. Usando desperteza, a raposa chegou perto da árvore e dirigiu-se a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam, vamos festejar esse dia tão feliz. Uhum. Mas o galo, que também não era bobo, não era tolo, respondeu. Ah, que boas notícias. Mas estou vendo aqui de cima que alguns cães estão chegando. De certo, eles também vão querer comemorar. Vão querer festejar. A raposa mais depressa, ó... Foi saindo. Olha, é melhor que eu vá andando. Os cães podem não saber dessa novidade e me matar. Sei, dona raposa, sua danada. E aí já começa o lobo e o cordeiro. Mas essa raposa é muito esperta, hein? Queria logo é comer o galo e as galinhas. Ainda bem que o galo foi mais esperto que ela. E sempre no final de cada fábula tem uma moral da história. A moral dessa história não está escrita. Mas eu lembro dela. É contra esperteza, esperteza e meia. Ou seja, quando alguém que é esperto tem que ser duas vezes mais esperto. Ou um tanto mais esperto que ele. Danada essa raposa. A nossa história de hoje é curtinha. Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula.